Se quiser beber... Ah, quero comer um negocinho, vai pedindo que a gente vai servir. Beber e comer também. É, tem sim? Não tem coisa pra comer, Carlota? Ih, menino! Se quiser comer, tem. Se quiser comer, tem. Rapaz, mas vocês estavam falando agora de confraternização, né? Lembrei que confraternização na minha família é maravilhosa. É mesmo? Maravilhoso. Outro dia teve um casamento lá da minha prima. Foi casar, só um instantinho, botar a cerveja na camisinha. E aí... A minha prima foi casar lá e tal, e uma alegria, tudo regado mesmo. A coisa maravilhosa acontecendo, só que aí no... Nesse aqui, é controle de qualidade. É que eu tava com a garganta ressequida, entendeu? Aí, enfim, eu tava casando com a minha prima, uma felicidade, um negócio maravilhoso lá, mas, no dia seguinte, ela tava no hospital, né? E o marido no cemitério. Foi isso. O que houve? Não, nada. É que ela é enfermeira e ele é coveiro. Desculpa. Enrolei, mas não foi, irmão. Tá feliz de estar aqui hoje? Tô muito. Primeiro, eu quero dizer que eu sou seu fã. Você, assim, leva muita alegria ao coração das pessoas. Te amo muito. Obrigado. Um prazer. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você falou assim, eu fiquei excitado, porque se você fala mais assim... Não, e ele... Ele não vai deixar o calacelo. Ele não vai deixar o calacelo. Não, mas, irmão, e ele fala... Pô, legal, ele fala olhando na pipila, pá. Te pegou, te pegou, te pegou? Eu vou começar a pensar diferente agora. Você seduz as pessoas, cara. Não, não creio. Você seduz de uma maneira geral. As pessoas gostam de acompanhar, de te ouvir, de acompanhar as tuas músicas. Todo mundo sabe as tuas músicas, né? Quando é que o Marcelo Pires se transformou no Belo? Esse apelido é um apelido de infância, né? Um apelido que eu tinha quando eu era jovem, bem jovem, eu tinha fama de namorador. Eu namorava umas quatro, cinco meninas ao mesmo tempo. Mas eu era muito jovem, tá? Peraí, peraí. Eu era muito novinho, tinha uns 13, 14, 15 anos isso aí. E aí, a mãe de um amigo meu, como ela não queria xingar, falar assim, esse moleque é sem vergonha, safado, não sei o quê. Ela falou assim, olha, ele é muito belo. Pegou e começaram a me chamar de belo, 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 belo. E olha, eu vejo pra vida aí. Com 13 anos, então, te namorou? Eu, com 13 anos, só tinha piolho. Duvido. Duvido, duvido. Quais são os pontos positivos que você fez uma averiguação na tua vida? Uma análise sintática? O que você viu de positivo e viu de negativo na tua vida? Eu sempre tive uma infância muito difícil, né? Eu acho que os pontos positivos é você poder, com a sua profissão, poder, através da minha voz, levar toda a estrutura que a minha família tem hoje. Eu tenho quatro filhos e três netos. Quatro filhos? Quatro filhos. Três netos? Três netos. Minha neta mais velha... Então, o nome do grupo devia ser Someto. Mas era esse nome antes de chegar no Sueto, o nome do grupo era Someto. Eu acho que o legal disso é você poder proporcionar pra sua família coisas que eu tive dificuldades, com certeza, por causa do meu pai. Meu pai era pedreiro, minha mãe costureira, analfabeto, chegando em São Paulo. Cidade tão grande, né? Tão difícil, e criar dois filhos ali é muito difícil. Então, o que eu posso proporcionar pra minha família, através da minha profissão, hoje, isso é muito gratificante, isso é muito bom. Quantos anos teus filhos têm? A mais nova tem 24, tem uma de 27, uma de 29 e um menino de 31, que tem as duas meninas que agora a minha neta faz 15 anos. Você já é avô, né, cara? Sou avô, tenho três netas. Três netas maravilhosas. Mas tô um avô enxuto, ele falou, não, tá bonitinho? Tá bonitinho, tá bonitinho. A cara dela, ela tá bimbada. Quer, quer? A cara dela, assim, o belo é a fô.